Depois de 5 anos, o circuito de Tarumã, no Rio Grande do Sul, volta a receber a Stock Car Pro Series. É a terceira etapa da temporada 2023. Inaugurado em 1970, o desafiador traçado de 3.039 metros, localizado na cidade de Viamão, é um dos mais antigos e mais velozes do país. Foi também o palco da primeira corrida da história da Stock Car em 1979. Tão rápido que a sequência das três primeiras curvas da pista é feita a mais de 180 km por hora e apenas a quarta das nove do traçado é contornada a menos de 100 km por hora. Os carros se aproximam da curva 4, conhecida como curva do laço, a cerca de 200 km por hora e fazem a redução para 80 km por hora em segunda marcha para o contorno. Frasli e Fremax, fornecedoras oficiais das pastilhas e discos de freio da Stock Car. Frasli e Fremax